Muito obrigado, muito obrigado. Dicas para uma vida próspera e feliz teve origem nesse material que é a reunião de estudo da prosperidade, que depois deu origem ao ciclo de estudo da prosperidade. Era um curso de prosperidade ministrado em Porto Alegre, teve início em 1989. Originariamente foi um curso de prosperidade criado pelo predetor Capra de Novo Hamburgo. Depois nós incrementamos algumas coisas e depois se transformou no ciclo de estudo da prosperidade. Nesse vídeo vamos falar, conceituar o que é prosperidade, o que é riqueza e ser rico dentro do que é vida próspera e ser feliz. Os objetivos dos vídeos. São iguais aos vídeos anteriores, não teve nenhuma mudança. Divulgar os ensinamentos do Dr. Massar Taniguchi, manter a chama da verdade e da vida acesa para futuras gerações. Isso é muito importante. Um ensinamento tão completo, tão perfeito, que liberta as pessoas, torna feliz, não pode ser caído no esquecimento. O objetivo também é ajudar as pessoas que buscam conhecimentos e soluções dos seus problemas. Não tenho nenhum interesse comercial, financeiro ou profissional. Não sou escritor, não sou palestrante motivacional, não sou religioso, não sou psicólogo. Não tenho ligação com nenhuma entidade religiosa, organização religiosa. Eu faço isso, é um trabalho independente, faço por gratidão e faço principalmente por retribuição e compartilhar o conhecimento. Se eu tive acesso ao conhecimento ou ao ensinamento da verdade e da vida, é porque alguém compartilhou. Então, eu tenho o dever de repassar, de contribuir, de retribuir também. O ensinamento do Dr. Massar Taniguchi não tem sectarismo religioso. Da mesma forma, eu vou respeitar todas as religiões, ou seja, respeitar os rituais, os objetos de adoração, a forma de pregar, a forma de falar, cada religião teve origem em uma determinada época, obedecendo a cultura daquele povo. Então, tem essas diferenças culturais. Mas, na essência, eu prego a mesma verdade. Todas as religiões pregam amor ao próximo. Nenhuma religião, que é religião verdadeira, prega ódio. E a identidade de todas as religiões, por causa disso. Todas as religiões têm uma identidade, que é ensinar a praticar o bem e as pessoas serem felizes. O que é prosperidade? Prosperidade pode ser vencedor, ganhar numa loteria, ficar feliz. Ter uma boa ideia, enfim. Mas, prosperar é progredir. É melhorar de vida e ser feliz. Essa é a definição da prosperidade. Prosperidade, no fundo, se resume, seria ser feliz. E ser próspero também não é ganhar dinheiro por ganhar. O próspero é a pessoa que todas as coisas passam a fluir livremente. E onde quer que as pessoas estejam, em que circunstâncias estiver, todas as coisas parece que aguarda e abre o caminho de forma sincronizada e em harmonia. Então, vamos ver um exemplo. Eu vou falar do meu próprio exemplo. Eu estive no Japão, visitando os antepassados. Lá na ilha de Fukushima, está aqui. Fica aqui em Nagasaki, na ponta de Nagasaki. Aqui fica a academia de... Da Seichon-Oye, Nagasaki. Fica exatamente aqui. A terra dos meus pais é uma pequena ilha aqui. Bem aqui no canto, no sul. O Japão tem quatro ilhas, né? Essa ilha de Hokkaido, essa ilha principal, essa terceira ilha. E a quarta ilha de Kyushu, que é onde meus pais nasceram, onde fica Nagasaki. Então, eles vieram dessa ilha aqui, ilha de Fukushima. Pessoas confundem com Fukushima, onde teve problema da usina. Teve tsunami, a usina quebrou e contaminou um monte de gente. Mas não tem nada a ver com aquele Fukushima. A ilha, chama ilha de Fukushima. Então, quando estive lá a primeira vez, eu não tinha... Foi baseado no meu passaporte antigo deles, de 1923, do meu pai. Endereço, era bem... Aqueles endereços bem antigos da época. Tive bastante trabalho, mas enfim, consegui chegar aqui na ilha. Cheguei nessa parte aqui da ilha, aqui, onde tem uma... Seria a cidade. E, na verdade, eu não sabia que lugar da ilha morava, né? Tinha um endereço lá no passaporte, mas não fazia ideia onde seria. Então, estive aqui. A primeira ideia que eu tive foi volar no Correio. O pessoal do Correio conhece todo mundo da ilha. Então, procurei um posto de Correio. E lá fui... Perguntei, falei, onde é que sabe onde mora a família Oaga? Aí eu sei, né? É longe? É oito quilômetros daqui, né? Porque a ilha é bastante comprida. Imagina aí a estrada ia contornando, fazendo essas curvas todas, né? Então, era oito quilômetros. Bom, eu perguntei para o cidadão do Correio se tinha táxi na ilha. Aí ele respondeu, eu tenho dois táxis só, né? Pedir para ele telefonar, né? Para o ponto do táxi, para ver se alguém podia me vir apanhar. Ele telefonou e disse, ah, os dois táxis estão ocupados hoje em dia todo, né? E aí eu falei, bom, então não tem outro jeito, né? Não tem outro táxi. Bom, oito quilômetros, né? Vou a pé, né? Não viajei vinte mil quilômetros do Brasil até ir para... Por causa de oito quilômetros, deixar de visitar os meus antepassados, né? Vou a pé. No que a pessoa do Correio disse, não, não, não vou resolver essa situação. E levou numa subprefeitura, que não é um município, né? Faz parte do município principal daqui de Imari. E aí levou na subprefeitura, o pessoal da subprefeitura me recebeu lá de braços abertos, né? Falou, nossa, veio de tão longe, né? Visitar essa terra. E aí, enfim, arrumaram um carro, né? O secretário de turismo lá da subprefeitura se dispôs a nos acompanhar de carro, enfim. Resumindo, eu conheci toda a ilha, porque ele era secretário de turismo, mostrou toda a ilha. Nós fomos aqui na terra visitar os túmulos, os parentes, né? Etc, etc, etc. Até fomos aqui na ilha, e na toda a ilha tem um díndia, né? Que é o... tem um protetor. E é onde os meus antepassados provavelmente, com toda a certeza, oraram bastante. O meu bisavô, que não viu o filho nem o neto, né? Porque meu pai seria o neto do meu bisavô. Deve ter orado bastante, né? Pela saúde, pelo... Não tinha praticamente contato morando, né? Mas o impressionante é que... Parece que... Todo mundo estava me esperando, né? Desci do ônibus, primeira ideia é correio, o pessoal do correio sabia onde era. Ele tentou arrumar o carro, não conseguiu, foi até a prefeitura. A prefeitura tinha um carro disponível, o secretário de turismo estava disponível o dia todo, estava com a agenda livre. Enfim, tudo parece que estava aguardando, abrindo o caminho. Parece que os antepassados estavam já esperando, né? Quer dizer, eles estavam esperando que eu tinha dito que eu ia visitá-los, né? Mas... Enfim, ser próspero é isso. Tudo abrir, né? Tudo dar certo de forma sincronizada. Aqui está um pouco de paisagem, só para mostrar. Então, ser próspero na Seychelles é ser pessoa infinitamente rica. O que é pessoa infinitamente rica? É aquela pessoa que tudo vem de acordo com a necessidade, de variadas formas, cumprida a finalidade e desaparece. Ou seja, você precisa de 10 mil reais um dia antes, uma semana antes, não importa. O 10 mil reais, exatamente aquele 10 mil reais, chega na tua mão e naturalmente você paga e desaparece, né? Você não tem que se preocupar com o que eu vou fazer com o excedente, vou comprar ações, vou investir, enfim. É a situação ideal, né? Tudo vem de acordo com a necessidade, de variadas formas, cumprida a finalidade e desaparece. Então, tem uma outra situação que eu vou comprar, né? Vou contar, que é uma compra de venda da casa, de forma sincronizada. Eu contei isso mais detalhadamente no e-book que vai ser lançado nos próximos dias. E-book do projeto Prosperidade Seychelles Noyer. Então, o que aconteceu é que eu estava procurando uma casa, encontrei através de um pequeno anúncio. E na semana seguinte, veio uma construtora bater na porta da minha casa, onde eu morava, dizendo que queria comprar a casa, porque eles tinham comprado o terreno de trás e queria construir o edifício, enfim. Uma semana depois. O valor que eles ofereceram é exatamente o valor que eu precisava. Eu tinha uma certa reserva e para completar a compra tinha que ter aquele montante. Eu estava até pensando, né? Como é que eu vou negociar a praça, até para dizer, né? Vou vender a casa, quando vender vou te pagar, né? Essas coisas todas. Nem precisei fazer isso. Antes de falar com o proprietário da nova casa, veio um comprador e já me ofereceu o valor que eu precisava. O que é ser pessoa infinitamente rica, né? São as três adequações mais importantes da vida. É na hora certa. Imagina se tivesse vender a casa muito tempo depois, seria problema. Muito tempo antes também via ficar sem onde morar. Então, foi exatamente na hora certa. Na hora certa. No lugar certo, né? Exatamente lá. A pessoa bateu na porta da minha casa. Lugar certo. E a pessoa certa, né? Se tivesse ido comprar a casa do meu vizinho, não ia dar certo. Veio comprar a minha casa. Pessoa certa. Quando há a adequação da hora, lugar e da pessoa, você se torna uma pessoa feliz. Da pessoa infinitamente rica é isso. Tudo vem de acordo com a necessidade. De várias formas, cumprida a finalidade, desaparece. O montante de dinheiro foi exatamente aquilo que eu precisava. Pagar a diferença da casa nova com a antiga, pagar os impostos, fazer todo o trâmite. E foi exatamente o suficiente. Riqueza. Riqueza não é acúmulo de dinheiro ou de bens materiais. Tudo vem de acordo com a necessidade e cumprida a finalidade. Então, não vai acumular. Não tem necessidade de acumular. Riqueza é qualquer coisa que tem esses dois atributos. Não é só dinheiro, não é carro, avião, fazenda, boi. Tudo é riqueza. Desde que tenha esses dois atributos. Eliminar ou aliviar a dor, sofrimento ou uma dificuldade e proporcionar alegria, felicidade ao próximo. Esse copo. Copo elimina uma dificuldade. Imagina, quero tomar água, não tem copo. E estou morrendo de sede. Tem um copo. E vai me deixar muito feliz. Quanto maior for esses dois atributos, mais valor tem. Já deve ter feito curso, ouvido falar muito na venda, valor, não venda a preço. Vender valor é isso. Saber mostrar os benefícios. Quantificar, valorizar esse benefício. Isso é valor. Rico o que é? Rico é a pessoa que tem capacidade de produzir riqueza. Uma pessoa que tem capacidade de proporcionar muita alegria e felicidade a grande número de pessoas. Ser rico é isso. Por proporcionar, por dar felicidade, ele recebe de volta a felicidade. A vibração de felicidade e da gratidão das pessoas. E se a pessoa tiver propensão material de atrair bens materiais, ele vai ser rico materialmente. Vai ser rico materialmente. Senão vai ser um rico espiritual. Vai ter rico espiritual. A pessoa que tem muitos amigos, muitas amizades, pessoas que... Rodeada de pessoas que querem te ajudar, enfim. Pobre é o oposto. Pessoa que... Pobreza é falta de comida, moradia, roupa, etc. A causa mental da pobreza é falta de gratidão. É que tem a falta interior. Falta gratidão. Falta educação. Falta gentileza. E principalmente falta de esforço. E que se apresenta como pouca capacidade de proporcionar alegria e felicidade a muitas pessoas. Rico é aquele que tem capacidade de proporcionar muita alegria e felicidade. É grande número. O pobre é aquele que não consegue demonstrar isso. Não consegue apresentar por causa da falta interior. Falta de gratidão. Falta de educação. Falta de generosidade. Falta de esforço. Não consegue proporcionar alegria e felicidade a muitas pessoas. Dicas para uma vida próspera e feliz. Como disse no início. Não é um curso. Eu já tinha dito que já nos vídeos anteriores foram abordados nesse vídeo abrindo a porta da verdade e abrindo o canal da prosperidade. Foram falados principalmente as doutrinas e a parte das leis mentais. O dica para a vida próspera e feliz é mais uma aplicação. Como utilizar os fundamentos. Como utilizar as leis mentais para manifestar uma vida próspera e feliz. Sua vida e a vida familiar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.